A Joice Helene estava esperando o ônibus para visitar um paciente no hospital E nada do veículo passar Estava esperando o ônibus até agora, mas não passou Teve até uma pequena confusão aqui no terminal Bravo, nervoso, porque não teve informações, mas informações porque o ônibus não passou Então não tem por que ficar esperando lá, né? Os dois amigos estavam indo para o trabalho O nosso ônibus não veio, a gente trabalha numa instituição como professores Agora está muito difícil para encontrar o carro e o preço também está um pouquinho alto A única sugestão, a única função é essa Pegar algum meio para chegar no trabalho no horário Muita gente foi surpreendida com a paralisação de trabalhadores do transporte coletivo de Berlândia Desta vez, cruzaram os braços funcionários da empresa São Miguel Que tem a garagem no Distrito Industrial Cedinho, concentração na porta da empresa O que levou os trabalhadores a cruzarem os braços foi o não pagamento de dinheiro esperado O pagamento de 40% no adiantamento salarial Os trabalhadores pensando na população, pensando no atendimento ao usuário Ainda tiveram o bom senso de aguardar até a data de ontem A questão desse pagamento, porque a obrigação da empresa é até todo dia 22 E no dia 22, que foi a última sexta-feira, já na parte da tarde, foi que a empresa emitiu uma nota avisando Que até a data de ontem ela estaria fazendo esse pagamento Só que infelizmente ela não realizou esse pagamento, não cumpriu essa promessa E como já houve outras vezes que infelizmente a empresa não cumpriu comprometido Hoje o pessoal resolveu cruzar os braços O posicionamento do sindicato é que diante da incerteza em relação a esse pagamento O posicionamento e orientação do sindicato é que os companheiros continuem de braços cruzados Até a efetivação desse pagamento Por meio de nota, a empresa São Miguel informou que 70% dos carros saíram da garagem de manhã E que o pagamento do valor que trata de adiantamento salarial Será realizado ainda hoje, como havia sido repassado aos colaboradores O que é 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 o que Vamos lá.